Já tinha bastante tempo que eu não falava de fones de ouvido sem fio baratinhos aqui para vocês. Hoje a convite da Stage eu venho mostrar para vocês o Cool 5, esse fonezinho de ouvido super barato. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review deste modelo aqui, o Cool 5 da Stage Sound, é uma marca do grupo Cool Me, eu não conhecia, vou ser sincero aqui com vocês, mas eles mandaram esse produto aqui para poder fazer teste e me convidaram para poder falar, apresentar esse produto aqui para vocês. Então hoje esse review aqui é desse fonezinho de ouvido muito estiloso, uma coisa que já me ganhou assim que esse fone chegou foi o design. A caixinha dele abre nesse formato aqui, ela tem, sei lá, um pouco de transparência, quem não gosta de gadget transparente, né? Pois é, essa caixinha aqui possibilita carregar os fones por cinco vezes, então os fones de ouvido tem 6 horas de bateria e com a caixinha você consegue chegar até 36 horas de bateria, então é uma marca muito legal. Tem carregamento via USB-C, ótimo, estamos em 2023, afinal de contas, não é mesmo? E ela também tem um indicador de carga aqui na frente, que mostra tanto a carga da caixinha quanto o processo de carregamento dos fones de ouvido. Achei isso um toque bem sutil e muito legal porque, poxa, eu coloco um fonezinho aqui, não sei que bateria que está, como que está a bateria, se está cheia, se não está cheia e esse indicador aqui na frente, esse ledzinho aqui na frente ajuda muito a entender como que está o processo de carregamento, como que está a bateria do fone de ouvido e também a bateria da caixinha. Basicamente é isso, não tem muito segredo, a caixinha serve basicamente para guardar os fones de ouvido e carregar eles, é só para isso mesmo. E aí a gente chega nos fones de ouvido, o design dos fones de ouvido. Esse aqui é na cor azul, que eu prefiro, eu acho mais bonito, mais estiloso, mas eles também têm outras cores disponíveis e o link está aqui na descrição para vocês conhecerem todos os links e todos os modelos disponíveis da Colmin. Falando dos fones de ouvido em si, são super leves, super confortáveis para poder usar, ele tem as borrachinhas, então é um fone do tipo intra-auricular, mas ele fica um pouco raso no seu canal auditivo, então isso pode ser interessante para quem não quer um fone intra-auricular, daqueles que você tem que colocar muito fundo no canal auditivo. Eu achei ele super confortável para usar e no tipo de uso que eu tive aqui, que foi o uso de escritório e tudo mais, olha, perfeito. Eu achei o uso bem legal para esse tipo de uso que eu tive, que foi em escritório e tudo mais, achei isso bem legal. Para atividades físicas, não sei se eu recomendo tanto, porque esse tipo de fone de ouvido pode cair muito do seu canal auditivo, porque ele tem essa perninha aqui, não é todo mundo que se adapta, não é todo mundo que se sente confortável usando esse tipo de fone de ouvido para atividades físicas. Eu sou um dessas pessoas, apesar de que tem modelos que eu acho que o encaixe fica melhor. O lance é que, por ele ter um encaixe mais raso, ele vai ser mais confortável para você usar por longas horas, mas em contrapartida ele não fica tão bem preso no seu canal auditivo. A minha única ressalva é para usar ele em atividades físicas, porque, de outro lado, em escritório, no dia a dia, usando até para fazer reuniões e tudo mais, foi perfeito, foi sensacional. Para mim, funcionou muito bem. Bom, vamos lá, falar um pouco das partes técnicas do fone de ouvido antes da gente falar do som. Ele tem Bluetooth 5.3, tem uma frequência de resposta de 20 a 20 mil kHz. Em termos de codec, ele aceita SBC e AAC, os padrões do mercado, não é nada de demais. E o que eu achei legal é que na caixa vem uma bolsinha para transportar a case sem arranhar nem nada e um kit de limpeza para você limpar os fones de ouvido. É um kit bem completo pela faixa de preço que ele está. A gente está falando de 35 dólares, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que vocês podem, inclusive, achar alguns descontos. Mas, poxa, perto de R$100, R$150 está super justo pelo kit e pelo que esse fone entrega. E essa aqui é a qualidade dos microfones do Cool 5. É assim que as pessoas vão te ouvir se você estiver usando esses fones de ouvido em uma chamada, em uma reunião, com ele conectado no computador e tudo mais. E aí, gostaram dessa qualidade sonora? Me conta aí nos comentários. E agora, chegando na parte de sonoridade, foi um fone de ouvido muito bom para poder escutar podcast, vídeo, acompanhar alguns canais que eu gosto de acompanhar no YouTube, principalmente, e até para escutar músicas de forma mais casual. É claro que ele não tem a extensão de graves que a gente encontra em Nears, por exemplo, e também, por essa faixa de preço, a gente não espera que ele vai ter definição, um alcance tão grande de agudos e grato. A gente já espera isso desse tipo de fone, dessa categoria de fone de ouvido, que são fones de ouvido Bluetooth de entrada, TWS de entrada. Posicionando ele nessa faixa de mercado, que são fones de ouvido mais em conta e tudo mais, eu adorei o Cool 5 da Stage Sound. Eu achei ele muito legal. O conforto dele foi um dos grandes pontos positivos para mim e a sonoridade acompanha. Ele consegue suar muito bem, sem falha de conexão, sem falha de som mesmo, sem parecer um som xoxo, por assim dizer. Eu gostei, eu achei ele muito legal, especialmente para essa faixa de preço, onde a gente começa a competir com fones geralmente importados da Xiaomi ou fones de marcas mais populares, por assim dizer. Então, eu achei ele um fone bem legal, muito bem posicionado nessa faixa de preço. É claro que se você quiser gastar mais, você vai ter uma claridade, uma definição, você vai ter graves mais extensos em outras marcas, em outros modelos. Mas, de novo, considerando essa faixa de preço, perto aí dos 100, entre 100 e 150 reais, eu acho ele excelente. É uma opção excelente para o mercado. É uma opção excelente se você está buscando um fone de ouvido baratinho para você escutar podcast, música, vídeos, acompanhar aí o seu conteúdo sem fio nenhum, porque, de fato, é um TWS e sobre isso funciona muito bem. Bom, esse aqui é o meu vídeo de review do Q5 pela Stage Sound, é uma marca da Call Me. E se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Se vocês quiserem comprar, o link está na descrição. E eu queria agradecer também a marca por ter patrocinado o vídeo de hoje. Como vocês bem sabem, quando eu faço esse tipo de vídeo, significa que eu gostei do produto e, enfim, trouxe aqui para vocês, eles não viram esse vídeo anteriormente, eles não tiveram nenhum input sobre o que eu ia falar no meu review. Então, assim, são as minhas opiniões mesmo com o endosso da marca pelo vídeo e tudo mais, em apoio a fazer esse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.